Por que há tanta infelicidade no mundo? Por que tantas pessoas que desejam ter paz de espírito não têm? Olha, lembre-se que esse aqui é o quarto vídeo da nossa jornada Mestres do Tempo, na qual a gente está falando da régua do tempo. Se você não viu os vídeos anteriores ainda, veja, vou deixar os links aqui na descrição para você poder ficar bem centrado dentro do assunto. Isso vai te ajudar demais. O objetivo dessa pequena jornada, que começou há alguns dias, é exatamente ajudar as pessoas a encontrarem a paz de espírito, que é uma das coisas que mais faltam no mundo. Não vou ficar repetindo tudo aqui, porque tem os outros vídeos, mas é importante que você saiba que nós estamos aqui, isso é parte de um todo, de uma jornada que foi idealizada para você. Ok, todos os conteúdos que estão sendo mostrados aqui fazem parte da minha formação Mestres do Tempo, inclusive a régua do tempo, sobre a qual eu vou falar mais à frente também. Ouça essa história. Olha, porque hoje eu vou falar com você sobre a primeira área das sete da vida, que é a área espiritual. Então, ouça bem isso. Havia um homem que ele, todos os dias, a rotina dele é, ele ia a pé para o trabalho, ia sempre esbaforido, sempre perdendo hora, e ele cruzava uma praça para fazer isso. E, de repente, um dia ele viu uma coisa que se repetia, prestou atenção numa coisa que se repetia, mesmo na correria. Havia sempre crianças brincando num parquinho que tinha lá naquela praça, e havia sempre uma menina, num vestido todo sujo, que ficava sentada no banco e nunca brincava, apesar dela aparentar ter uns seis, sete anos de idade. E ele começou a perceber aquilo pelo canto de olho, e depois, todos os dias, ele percebia aquilo de novo, até que aquilo começou a incomodá-lo. Dia após dia, aquela menina triste, sentada aí, por que ela não brincava com os outros? E aí, um dia, ele resolveu parar um pouco e prestar atenção, e ele entendeu. O vestido dela todo maltrapilho, ela não tinha calçados nos pés, o cabelo todo sujo, desgrenhado, mas ele percebeu a verdadeira razão da tristeza. Ela tinha uma corcunda gigantesca, um caroço gigantesco nas costas, e ele pensou, ah, então é por isso que ela não vai brincar, porque as outras crianças certamente vão incomodá-la e vão discriminá-la. E ele resolveu parar e se aproximar, sentou-se do lado dela e começou uma conversa. E perguntou por que ela não ia brincar com as outras crianças, e começou a conversar, e ele chegou a se esquecer do tempo, chegou a se esquecer que ele tinha que ir trabalhar. E aí, ele disse assim para ela, mas você não deve ficar triste, seu rosto é lindo, você parece um anjo. E nesse momento, diante dele, ela se levantou, o vestido dela já não era mais sujo, era de um branco translúcido, o cabelo dela não era mais desgranhado, e de repente ela não parecia mais ter sete anos de idade, ela parecia ter quase dois metros de altura, as costas retas e um brilho saía dela, e ela disse a ele, realmente, eu não apenas pareço um anjo, eu sou um anjo, mas não qualquer anjo, eu sou o seu anjo da guarda, e o meu papel aqui era fazer você prestar atenção em mim. E ele disse, puxa, não vá embora, eu nunca conversei com um anjo. Ela falou, eu tenho que ir embora, eu já cumpri minha missão. A minha missão era fazer com que você, diferente de todas as outras pessoas, parasse de olhar para o próprio umbigo, correndo atrás do tempo, e reservasse um tempo para prestar atenção em outro ser humano, que não fosse você mesmo. Agora, eu posso ir embora. E desapareceu diante dos olhos dele. Eu quero falar com você sobre a área espiritual. A maioria das pessoas ignora, não vai ter paz de espírito nunca, enquanto você não entender que essa é a primeira área da sua vida. Você tem que reservar um tempo para estar em conexão com o seu Criador. Eu não sei em que você acredita. Eu acredito no Criador dos mundos. Eu sou um criacionista. Eu acredito no Criador dos céus e da terra. Então, eu não começo um dia meu sem me conectar com ele, em oração, pensamento e gratidão. Quando você pega os primeiros momentos do seu dia, agradece por estar vivo, fala com o seu Criador. Ah, Ivan, mas eu não acredito em Deus. Não tem problema. Se você não acredita em Deus, você acredita em quê? Quando a gente fala área espiritual, é algo acima da carne, aquilo que não seja só visível. Eu não sei em que você acredita. E eu respeito a sua crença. Mas eu estou falando, conecte-se com aquilo que está acima de você. Você veio de algum lugar. Você tem que acreditar que você veio de algum lugar. Não importa no que você acredita. Conecte-se com aquilo. Quando você começa o dia assim, agradecendo por estar vivo, por fazer parte desse espetáculo maravilhoso chamado Existência Humana, Então, você dá sentido a tudo. A paz começa aí. É reservar esse tempo, nem que seja no comecinho do dia e no final do dia, para você cuidar da sua área espiritual, para você orar, meditar. Tem muita gente que acha que meditar é fazer uma posição do lótus, é ficar cantando mantras. Veja, meditação pode ser feita do jeito que você quiser. Estar em silêncio, por exemplo, já é meditar. Quando você fecha os lábios e fica em silêncio, seja em oração ou não, você já está meditando. Mas é claro que você pode usar também um folhe de ouvido, você pode usar um som bem calmo, não tem problema nenhum. Quando você cria esse hábito de já começar o dia se conectando com a fonte de vida, então você está nutrindo aquela planta que é você, porque você é uma planta. Imagine o seguinte, quando você olha na natureza uma planta, quando ela não está florescendo, ela está o quê? Morrendo. Se uma planta não floresce todos os dias, é porque ela está morrendo. Tire uma planta da terra, por exemplo, o que acontece com ela? Ela seca. E é a mesma coisa você. Você tem que estar conectado com a fonte de vida. Então, todos os dias, reserve um tempo para cuidar da sua área espiritual. Seja orando, meditando, agradecendo pelas coisas que você tem, lendo a sua lista da gratidão, a lista de ação de graças. No meu método, na minha formação Mestres do Tempo, uma das primeiras coisas que eu ensino é a lista de ação de graças, a oração quântica da gratidão. Todas as ações que você pode fazer para isso. É assim que a paz de espírito começa. É aí que ela nasce. Se você estiver desconectado, você não consegue fazer isso nunca. Como que você vai conseguir fazer as coisas que a maioria não faz, nem em 48? Como é que você acha que os meus alunos e eu conseguimos fazer dentro de 24 horas? O que você acha que tem de diferença se nós temos o mesmo cérebro, a mesma quantidade de dedos, duas orelhas, dois pulmões? O que manda é o entendimento do tempo. É como você move a régua do tempo para lá e para cá. Mas nós estamos falando de todas as áreas e a primeira área é a área espiritual. Não tem como você fugir disso. Isso é maior do que você. Quanto antes você encara essa verdade, melhor. É por isso que o conhecimento útil liberta. É por isso que quando você encontra a verdade, você fica livre da ignorância e livre de tudo que acompanha a ignorância, as filhas diletas da ignorância. A paz de espírito é filha principalmente do conhecimento útil, que leva ao discernimento e que leva à sabedoria. Então, reserve um tempo para você assistir aos vídeos anteriores. Assista de novo, reserve um tempinho para assistir de novo a esse vídeo. Reserve um tempo para você deixar o seu like ou deslike para mim, para você comentar o que você está achando até agora da jornada, se você convidou pessoas, se elas assistiram, o que elas acharam. Quanto mais você compartilha comigo, mais profunda fica essa jornada. E nós estamos ainda no quarto passo dela. Lembre-se disso. Tem muito assunto aqui ainda. E se você já gostou até aqui, espere quando eu começar a falar sobre a régua do tempo. Sobre todo o conteúdo, você vai ver só como que a coisa é de deixar você de queixo caído. É mais simples do que você imagina. Só que como que a gente vai aprender uma coisa que ninguém ensinou para a gente, não é? É por isso que eu estou aqui. Eu me propus a fazer isso. Deixe o teu comentário para mim, compartilhe com pessoas, convide pessoas, fale para mim o que você está achando. E principalmente se lembre o seguinte, só existem dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que são mestras e mestres do tempo e que aprenderam a maestria da régua do tempo a seu favor. E aquelas que são engolidas, destruídas, são soterradas pelo tempo, nunca têm tempo de fazer nada e vivem perdidas em infelicidade. Qual desses tipos é você? Mais que isso ainda, qual desses tipos você quer ser? O que vale são as suas escolhas. Na vida, primeiro a gente escolhe, depois a gente colhe. Eu te vejo daqui dois dias no próximo vídeo da nossa Jornada do Tempo.